E continuamos então com esse orgasmo musical do Caetano, vamos? O Canecão fazendo o maior sucesso! É aqui, Perdidos à Tarde! Meia lua inteira, sucope, na cara do fraco Estrangeiro, gozador, cocate, foqueiro baixo Quando engano, sinto a dor São de cordão, são pedro De homem de movimento Bartelo do tribunal Sumiu na armada atento Foi pego sem documento Ferreiro regional Cuê-lá-lá-lá-lá Cuê-lá-lá-lá Desapeira, capoeira No pé do pôr de ferrara Ao vivo, quem sabe, sabe! Ferradeiro, rá-lá-lá Ferradeiro, rá-lá-lá Não me pede de cantar Não me pede de cantar Pim-bam-birim-bam-birim-quintilão Taco de arame, cabaço, barruga São de um condão, São Pedro Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu da praça a tempo Caminhando contra o tempo Sobre a prata capital Uê, lararará, uê, lararará Nessa feira a capua Uê, lararará, eu me pede onde der Verradeiro, verdadeiro, não me impede de cantar Uê, lararará, eu me pede onde der A aeróbica com o professor Caetano Veloso A aeróbica da Bahia Esse é o nosso Caetano Veloso Obrigado, garoto, parabéns Você estreou hoje como professor de aeróbica Olha aí A aeróbica da Bahia com o Caetano Veloso E a sua academia Obrigado, obrigado, moçada